Olá, jogadores e jogadoras da Minecraft. Sejam bem-vindos para mais um episódio da saga. Mais um episódio de luto, mais um episódio de dor e sofrimento. Eu ainda estou tentando acreditar e raciocinar o que aconteceu no último episódio, mas vamos superar, vamos superar isso. Eu vou entrar em outro assunto aqui, porque depois eu vou falar mais sobre esse assunto triste. Bom, no último episódio eu falei que eu quero que em cada capsulazinhas dessas tenha um diferente bibliotecário com feitiços que eu precise colocar nas minhas armas. Eu preciso de cinco. Respiração, Unbreaking, Aspecto de Fogo, Chama e Fortuna. São cinco. Então, cada bibliotecário daqui tem que ter um desses feitiços que eu quero. A gente sempre quer o nível máximo, né? Tipo, esse daqui, que foi o que eu mostrei no último episódio, me vende o Respiração 2. O bom é o Respiração 3, né? Que é o nível máximo. Mas eu não ia desperdiçar essa oportunidade. Comprei o Respiração 2 e já coloquei no meu capacete. Aqui, hoje, eu tô com o novo bibliotecário. É com um feitiço diferente? Não. É Respiração também, só que nível máximo. Respiração 3. Quando eu vi que era a Respiração 3, eu não conseguia acreditar. Vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Meu Deus do céu. Respiração 2. Ah, não adianta, né, cara? Respiração 2. Respiração 2. É o nível máximo. E eu quero esse Respiração. Se eu tenho Respiração 3, por que que eu vou querer o 2? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esse feitiço do meu capacete e vou colocar o outro. Oi, Frodo. Oi, Frodo. Oi, Frodo. Oi, Frodo. Este objeto aqui tira o feitiço do capacete e de qualquer outra arma. Então, aqui eu boto e me devolve o capacete sem, sem, sem feitiço. Vou organizar o baú aqui, que eu tava trocando, eu tava trocando com ele lá. Então, aqui o papel. É esmeralda, eu tenho 17. Onde é que tem? Não tem mais esmeralda? Peraí, eu não tenho mais esmeralda? Nem nesse baú? Ah, ali eu tenho, sim. Agora, aqui, cobre, 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 cobre. Vai ter que ser nesse baú aqui. Tinta. Quem olha que eu tenho 34 tintas, fala, ah, tu matou 34 lulas, garanto sim, pegando criativo. Gente, nenhuma dessas 34 tintas que eu tenho são lulas mortas. Não. Isso aqui foi o que eu comprei, essas 34 tintas foram as que eu comprei dos Villards. Eu não saía atrás de lula. Então, pelo amor de Deus. Estante de livro, não tem aqui também. Bota de estante aqui. Aqui, papel. Tinta. Aqui, tinta. Ficou faltando 9 ainda. Livro. Livro aqui. Ficou faltando 27. Peraí. Agora, organiza, organiza, organiza. Para ficar tudo bem organizadinho. Deu. Bom, já vou explicar o porquê dessas duas flores no meu inventário. Eu decidi, eu decidi fazer uma homenagem a Hermínia e o Bob. Lá no fundo. Eu fiz dois memoriais. Eu fiz dois memoriais. Memoriais para eles. São túmulos. Não são túmulos, túmulos. São memoriais. Mas serve como túmulo. Com a cor de suas colheiras. Com a cor de suas colheiras. Vermelho e laranja. Isso daqui são memoriais que eu fiz para eles. Para a gente sempre se lembrar. Deles. Eles sempre... Eles mesmo longe. Sempre estarão pertinho. Da gente. E do nosso mundo Minecraft. Na minha opinião, isso ficou lindo. E vocês já vão entender o porquê dessas flores, desses blocos de terra aqui no meio. Da cor laranja, Ratatouille. Que ao se assustar com o tamanho do Iron Golem, o atacou. Para proteger nós. Para nos proteger. Para proteger a sua família. Ele fez de tudo para proteger a sua família. Mas com certeza o Iron Golem seria mais forte do que ele. E começou a atacar. Até o fim. Da cor vermelha. Hermínia. Que não conseguiu ficar parada ao ver o seu filho morrendo nas mãos do Iron Golem. Ela fez de tudo para salvar a vida do filho. Mas infelizmente, foi tarde demais. Agora. Vou colocar flores nos túmulos. Eu te amo eternamente. Eu nunca te esquecerei. Hermínia. Meu neto. Coisa mais sagrada e mais preciosa da minha vida. Estará sempre guardado no meu coração. Eu te amo. Ratatouille. Agora. Eu vou pedir. Vou só esperar dar oito minutos aqui. De vídeo. Eu vou pedir do fundo do meu coração. Agora. Um minuto de silêncio. A respeito a eles dois. Eu peço. Eu vou pedir de dois. Eu peço. E aí Um minuto de silêncio dado, então. Agradeço a todos que permaneceram em silêncio. Vou pegar um ele aqui, então. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a Mimosa por ter conversado, auxiliado e consolado meu filho. Ai, te arranquei uma flor aqui, Mimosa. Peraí que eu vou ter que colocar de novo. Meu filho, vem pra cá. Vem pra cá. Ah, não. Aqui, ó. Obrigado, viu, Mimosa? Vem, meu filho. Vou te levar nos memoriais ali. Como é que tu tá se... Ah, ele já até enxergou. Como é que tu tá se sentindo? Melhor. Eu sei. No início vai ser difícil. Mas a gente vai se acostumando sem eles. Eles estarão sempre... Eles estão vivos nos nossos corações. É, Bob. A gente vai seguir vivendo juntos. A gente vai seguir na saga. E eu vou ter sempre muito cuidado contigo, meu filho. Porque eu me culpo totalmente de ter trazido esse Iron Golem pra cá. Nunca... Eu achei que ele fosse um monstro que atacava só zumbis e outros esqueletos e creepers. Eu não esperava que ele atacasse qualquer pessoa que visse pela frente. Eu sei, ele é um monstro, um delinquente. Fui eu que coloquei ele aqui. Eu me culpo totalmente dessa perda. Dessas mortes. Mas a gente vai se acostumando, meu filho. Papai te ama. Papai te ama muito. Bem. Aí está. O memorial do seu filho, Ratatui. O memorial da sua mulher. Pois é. É triste, né? É triste ver os túmulos da nossa família. É triste. Mas a gente vai se acostumando. Eu já fiz um minuto de silêncio. Então agora, Ratatui, vou pedir que tu também fique aí. E faça um minuto de silêncio, tá bom? Fica aí um pouco. Reza por eles. Reza. Pede pra Deus cuidar deles. Pra guardar nos braços. Pede. Pede pra Deus. A coisa que a gente mais deve fazer quando uma pessoa falece é orar por ela. A coisa que eu mais fiz quando a minha avó morreu. Agora estou falando da vida real. Eu chorei muito no início. Mas depois eu parei de chorar e fui só nas orações. Então, se você perder um familiar ou alguém próximo há pouco tempo, ore por ele. Ore. Ore. Ore frequentemente. Por favor. Vamos ver aqui. A abelhuda, ela estava aqui a recenzinha que eu vi. E já está de novo. E já entrou de novo. Eu vou tirar o meu. Eu vou tirar o meu. Corre. Água. Eu pulo na água e ela já vai embora. Vamos ver se ela vai voltar lá pra comer. Ah, que maravilha. Oi. Vocês viraram amigo rápido, hein? Balofo e gorducho. Que bom. Mas que dificuldade pra subir uma escada, pelo amor de Deus. Foi pra casa? Foi. Que bom. Próximos episódios eu quero isso cheio aí de novo pra eu pegar mais. Inclusive, eu tenho que fazer mais frascos. Vou fazer mais frascos. Frascos não. Garrafa. Fazer tudo. Deu. É, me sobrou um vidro. Só um. Que maravilha. Meu objetivo é encher todas essas garrafas de mel. Depois descobrir pra que que o mel serve. Bom, eu preciso laver... Eu preciso laver o que que... O que que... O que que ele pede? Tu me pede o que, meu amigo? O que que tu me pede por isso? Tem aqui embaixo. Trinta e três esmeraldas e um livro. Eu acho que eu tenho... Eu não tenho... Livro eu tenho a dar com pau. Mas trinta e três esmeraldas eu não sei se eu tenho, não. Vinte e quatro, não. Ainda não tenho. O que que ele pede por esmeralda? Ai, lá vou eu de novo. Que saco isso. O que que tu quer por esmeralda, meu amigo? Tu quer papel? Papel. Eu tenho papel pra caralho. Tu quer papel? Eu vou te dar papel. É papel que tu quer? Mas eu vou te encher de papel. Ah, mas eu vou te encher de papel. Tu não tem noção da quantidade de papel que eu tenho, meu amigo. E agora... Agora, aquele outro bibliotecário de respiração dois, ele vira inútil. Então, o que que eu vou fazer? Eu quero ver se ele já está no nível cinco, vendendo já a nametag. Porque se ele já estiver vendendo a nametag, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em uma outra saga Minecraft que eu não lembro. Eu vou deixar um zumbi, eu vou deixar um zumbi pegar aquele village. E no momento que o zumbi pegar ele, vai transformar em um village zumbi. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou transformar ele num bibliotecário normal de volta, com um feitiço, com uma poção e uma maçã dourada. Maçã dourada eu tenho. Só falta a poção. Então, isso eu vou deixar para o próximo episódio. Eu vou deixar um zumbi pegar ele e transformar em village zumbi. Aí, eu vou jogar uma poção e uma maçã dourada nele. E ele vai voltar a ser um bibliotecário normal. Mas o que que isso muda? O preço da nametag vai cair. Tá? Vai estar bem menos que vinte. Então, é isso que eu vou fazer com ele no próximo episódio. Eu vou pesquisar o que que eu preciso para a poção. Meu amigo, deixa eu te encher aqui de papel. O que que houve aqui? Oxi! O que que houve? Por que que... Por que que eu estou só com nove? Não, peraí. Tem coisa errada. O que é isso, gente? Ah, eu não sei. Eu vou ver isso depois. Não estou com o saco para ver isso agora. Como assim? Como é que eu fui parar com nove esmeraldas? Se eu dei papel para ele, me dá esmeralda. Ele me tirou esmeralda. Ele é um ladrão, é isso? Realmente, eu não sei. O que que aconteceu? Ah, misericórdia. Que saco. Ah, que animal. Deu. Ah, eu estava com tudo aqui no baú. Meu Deus, eu peguei errado. Deu. Eu já estou com 33 esmeraldas. Glória, pai. Peraí, cadê? Aqui. Toma, 64 livros para ti. E não, eu trocando eu ganho muitas coisas. Peraí, antes... Ah, tá. Peraí, calma. Deixa eu dormir. Ah, gente, que susto que eu levei. Que susto que eu levei. Eu achei que... Eu achei que ele tinha me tirado a esmeralda, mas eu nem peguei as esmeraldas. Que horror. Eu estou gostando bem. Deu. Aqui. Poru, 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 poru. Aê, estou com zero esmeralda. Que maravilha. Ai, ai. E tu? Deixa eu ver aqui onde é que tu está. Tá. Então, me diz uma coisa. Se eu te der 20 esmeraldas, já tu já me dá nametag? Ele tem que ir especialista. Ah, tá. Ele está no nível 4. Eu só preciso fazer uma troquinha com ele no nível 4 pra ele ir pras nametags. Então, no próximo episódio eu transformo ele. Deixa eu guardar as coisas. E já colocar o feitiço. E vamos ver com quanto tempo a mais eu fico debaixo d'água. Eu tenho só um livro desse de pena. Preciso de dois. Pois eu vejo. É só isso? Mas eu não tenho livro de pena aqui. Talvez não, né? Achei que eu pudesse ter. Não tem. Beleza. Vamos encantar esse capacete. Feito de respiração 2 pra respiração 3. Eu acho que eu precisava de um unbreaking nesse capacete, né? Só no capacete. Eu acho que eu precisava. Eu vou ver depois quanto é que vai me sair. Vamos ver aqui no palácio. Deixa eu comer antes. Vamos ver. Vamos ver quanto tempo eu fico. Não, peraí, peraí, peraí. Antes vamos fazer uma coisa. Vamos ver quantos segundos eu fico sem capacete. Depois, quantos segundos eu fico com capacete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá. Dez segundos. Vocês viram que a cada um segundo diminuiu uma bolinha lá em cima. Vamos ver com capacete. Dez segundos sem capacete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois. Vinte e três, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e sete segundos. Meu Deus do céu. Sem capacete, sem capacete com feitiço, eu duro só dez segundos debaixo d'água. E com capacete com capacete, com capacete com capítulo 7, vinte e sete segundos debaixo d'água, isso é demais. Eu preciso agora só de unbreaking nesse capacete. Então, eu preciso de unbreaking na... Não. Eu preciso de unbreaking na picareta, na machada, no pá e no capacete. Eu preciso de quatro unbreaks, um aspect, de fogo, uma fortuna e um chama. Deu. Então, eu vou dar um jeito em ti no próximo episódio Fica aí Cara, e a ti Eu sou eternamente grato a ti Muito obrigado, eu te amo Tu vai ficar aqui pro resto da vida Valeu? Eu quero colocar plaquinhas do lado deles Aqui, respiração E aqui, outro feitiço Pra eu saber qual feitiço é de qual E aqui eu vou colocar Name Tank Ali, respiração, aqui Name Tank Ok As portas fechadas são as que estão ocupadas E as portas abertas As que estão desocupadas Bob, vem encerrar Vamos encerrar o vídeo então aqui Vamos encerrar o vídeo Pra frente Bom E assim encerramos o episódio de hoje Ao meu lado Bob Ratatouille E Hermine Como eu disse Mesmo longe Eles estão sempre pertos Do nosso lado Então se inscreve no canal Deixa o seu like Um grande beijo No fundo do coração De cada um de vocês E eu vejo vocês amanhã às 19 horas Com mais um vídeo inédito aqui no canal Um beijo E tchau 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 Tchau